E aí galera do YouTube, é nós de novo aqui para estar ajudando vocês a passar no concurso público. A nossa ideia é estar gravando aí umas, eu não sei, até dar 10 minutos, pode ser 7, 8 questões, porque são questões, essas aqui são facinhas, mas eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente. Se o padrão da sequência, se o padrão da sequência, aí tem 1, 2, 2, 3, 3, essa sequência que for mantida, o próximo número será, repare que o valor do número é a quantidade de vezes que ele mesmo se repete. O 1 repete uma vez, o 2 repete duas vezes, o 3 repete três vezes, o 4, quatro vezes. Obviamente o 5 vai repetir cinco vezes, mas só tem 4 aqui, então está faltando colocar mais um 5. Então se o padrão for mantido, o próximo número da sequência será 5. Tá galera, já vai deixando aquele like especial, vai ativando aí as notificações do nosso canal. Vamos passar para a segunda questão, é a décima terceira aqui, questão 13. O dobro da metade de 10, ó, o dobro, aliás, o dobro do triplo, eu não li aquela hora, né, do triplo, da metade de 10, a metade de 10 é 10 sobre 2, né galera? Então nós podemos fazer assim, ó, o que vier primeiro, né, entre divisão e multiplicação, você faz o que vier primeiro. É, 2 vezes 3, 6, né, então vai ficar 6 vezes 10 sobre 2, né? 6 vezes 10 é 60, então vai ficar 60 sobre 2. E quanto que é 60 sobre 2, galera? Dá 30, né? Então aqui ficou a letra E, tá galera? Não esqueça de deixar aquele like, né, nós estamos felizes aí, queremos agradecer primeiramente a Deus, a cada um de vocês aí, pelo grande sucesso dos nossos vídeos. Vamos para a questão 11 agora? Agora, a partir da noção de sobre sucessor e antecessor, determine o mês antecessor do mês de setembro. Então veja bem, nós temos um mês aqui, vamos dizer, vamos começar a partir de julho, junho, né? Ó, o símbolo de junho é J-U-N. Depois vem o julho, que o símbolo é J-U-L. Depois vem agosto, né, que é A-G-O. Junho, julho, agosto, setembro. S-T-S-E-T. E depois vem outubro, né? Galera, antecessor é o que vem antes, né? Determine o mês antecessor de setembro. Setembro tá aqui. Quem é o mês antecessor de setembro? Agosto, né? Então ficou aqui a letra D. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Portanto, ficou a letra D, né? Muito importante aí você deixar o seu like. Questão 12. No mês passado, seu João esqueceu de pagar a fatura de energia elétrica de casa, onde morava, no valor de R$150. Nesse mês, a fatura vai vir com uma multa de R$70. Qual o novo valor da fatura, considerando a multa? Muito simples, né, gente? Nós vamos pegar R$150, né? E vamos somar mais R$70, por causa da multa. Aí vai dar 5 mais 7 dá 12. Aí vai 1. Então vai dar R$220. Ou seja, vai ficar aqui a letra C, né? Vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo aí no nosso canal. Nós vamos para a próxima questão. E vamos que vamos, meu povo, minha porra. Vamos para a questão 16. Galera, vamos pegar aqui o primeiro caso. Vamos sempre colocar duas casas após a vírgula, que daí fica mais fácil para analisar. 0,3, eu posso colocar mais uma casa aqui, que aí nós podemos perceber que fica 0,30. Vamos colocar uma casa aqui e vai ficar 1,30. Então tá esse que é, estão dispostos do menor para o maior, né? Em ordem crescente, na verdade. Aqui é o menorzinho de todos. Depois vem o 0,30. Depois o 1,30. Portanto, ficou aqui a letra A, tá, pessoal? Letra A é aqueles que estão do menor para o maior. Meu povo, minha porra, não esqueça do nosso like. Abel tem 1,80 de altura. O Bia 1,58. Carlos 1,75. Duda 1,65. Edu 1,98. O mais baixo deles. Quem é o valor mais baixo aí? Vamos colocar aqui, ó, 1,80. Depois 1,58. Até agora o menor é 1,58. Depois 1,75. Depois 1,65. E depois 1,98. Qual é o menor valor de todos? Como todos têm duas casas após a vírgula, fica fácil entender que é 1,58. Aquele Bia tem 1,58. Então, quer dizer, que o mais baixo de todos é a Bia, galera. Essas questões aqui são relativamente fáceis, né? Mas vocês podem, vocês estão acompanhando o canal. Aí nós vamos estar... Vamos ver se hoje mesmo nós colocamos umas questões mais caprichadinhas, né? Então, acompanhem o nosso canal aí. Cada um dos tempos de um jogo de futebol tem 45 minutos. A partida começou às 15 horas e 25 minutos. O primeiro tempo terminará às... Né? Então, quando que vai terminar o primeiro tempo? Se a partida começou às 15 horas e 25 minutos, e nós temos 45 minutos de intervalo, então nós vamos somar, né? 15 horas e 25 mais 45. Somando aqui vai dar... 5 mais 5 dá 10. Aí vai 1, vai ficar 6 aqui. Que é minutos. Então, vai ficar 15 horas e 60 minutos. Mas você nunca vai ouvir... É... Peraí aqui, ó. Aqui foi 1, né? Vai ficar 70. Ó. 3 mais 4 dá 7. 15 horas e 70 minutos. Você nunca vai ver alguém falar que agora é 15 horas e 70 minutos. Então, nós vamos ter que tirar 60 aqui. Se você fizer essa estratégia, esse macete, você vai acertar sempre. Colocar uma hora aqui. Eita, mexeu a câmera aqui. Pronto. Então, vai ficar 0. Nós vamos diminuir aqui. Vai ficar 1, né? 15 menos 1 dá quanto? 15 mais 1 dá quanto? 16. 16 horas e 10 minutos. Vamos ver se tem esse resultado. Tem. Ficou aqui a letra A. Vai deixando aquele like, né? Vai dizendo aí, colocando seus comentários. Se você está gostando, se não está. Nós queremos saber a sua opinião. A distância entre Tatá, entre as empresas Tatá e Teté, é 10,8 quilômetros. E entre Teté e Teté é 300 metros. Se Bia quer sair de Tatá e Teté e em seguida ir a Teté, pelos caminhos citados, ela vai andar. Então, está aqui. Aqui está o Tatá, a empresa. Até chegar no Teté, são 10,8 quilômetros. E do Teté até o Titi, são 300 metros. Então, vamos lá, galera. Aqui a gente tem que lembrar lá das... Quais são quilômetros, né? Aqui nós temos, depois de quilômetro, o menor é equitômetro. 10 vezes menor, depois é o decâmetro. 10 vezes menor é o metro. 10 vezes menor é o decímetro. 10 vezes menor é o centímetro. E, por fim, o milímetro. Então, se eu quero transformar, por exemplo, de metro para decâmetro, eu tenho 10 vezes maior, daqui para cá é 10 vezes maior, daqui para cá é 10 vezes maior. Então, se eu tenho metro e quero transformar em quilômetro, eu tenho que dividir 3 vezes por 10, que equivale a dividir por 1.000. Então, basta eu pegar o 300 e dividir por 1.000. Esses dois zeros aqui eu vou cancelar e aí vai dar 0,3. Então, quer dizer que 300... Aqui eu coloquei 30, né? É 300. Quer dizer que 300 metros equivale a 0,3 quilômetros. Então, se eu quero saber a distância, eu vou ter que fazer 10,8 mais 0,3, né? Porque eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula na soma. Então, aqui vai ficar 11, vai 1, vai ficar 1, né? Então, vai ficar 11,11 quilômetros. Portanto, ficou aqui a letra B, meu povo, minha povo. Vai deixando aquele like, né? Se inscrevendo no nosso canal. Nós vamos deixar aí uma palavra de Deus, como a gente sempre faz no nosso canal, né? E é uma palavra forte. Olha só, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Mas a palavra de Deus sempre se renova. Tem algo mais importante do que a alma de um homem? Do que a sua vida? A Bíblia, quando fala de alma, fala de alegria. Fala de vida eterna. Fala de salvação. O que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Perder a nossa alma. Às vezes a pessoa fica se esforçando tanto, 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 tanto para conquistar uma coisa, mas às vezes está perdendo Deus na sua vida. Está perdendo o reino de Deus. Está deixando de colocar o seu tempo nas coisas de Deus. Então, que eu e você venhamos refletir através dessa palavra. Vamos nos esforçar todo dia para que a gente possa ser salvo. O que precisa fazer para ser salvo? Se arrepender dos pecados. Entregar a nossa vida a Deus, de corpo, alma e espírito. E viver uma vida de santidade nessa terra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.